Vai ter três estreias no domingo, então já assisti já. Tem uma coletânea de séries que eu vou deixar em cima de vocês aqui. Pra quem tá me perguntando como que faz pra pegar as caixas, estratégia, você está sozinho. Eu recomendo você jogar com multiplayer, porque vai ter gente experiente. Deixa eles na frente, vai fazendo a linha para infectados, vai pegando as caixas. Agora eu vou pegar as caixas, vou pegar os meus irmãos e os players. Esperar a primeira entrada. Tem um outro lado. Espera a próxima. Rob, não tem um outro lado, é o meu NITOAKUMA. Sim. Boa noite, galera. 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 Boa noite, galera.